Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu vou trazer para vocês o modelo 20 Plus, já que o pessoal está curtindo bastante esses vídeos sobre rádio antigo. Então entrou para a manutenção o rádio 20 Plus do nosso amigo Pepe. Inclusive ele vai trazer outras raridades que ele tem. E eu vou demonstrar para vocês um pouquinho desse rádio. É um vídeo um pouco curto, porém é um radinho AM que fez bastante sucesso aí nas décadas de 80, 90. O pessoal gostava muito desse tipo de equipamento. Haja vista que ele tem 40 canais. E o bacana desse rádio é o Bagraff, o S-Meter Bagraff dele, que é algo muito bonito. Que na época o pessoal se impressionava com esse tipo de rádio. Beleza? Sobe o vídeo. Está aí o 20 Plus, um rádio muito bonito, fez muito sucesso da Cobra. Temos aqui o botão do Squash, o botão do volume. Algo interessante que ao pressionar esse botão do volume, ele vai automaticamente para o canal 9. Que é o canal de emergência. Na sequência temos o botão de up-down, para você subir e descer o canal. O alto-falante, que proporciona um som agradável. Algo interessante são esses três fios, né? Porque normalmente o rádio tem dois fios, o positivo e o negativo. Que no qual esse laranja tem que ser ligado junto com o fio vermelho. Temos aqui o jack do PA. E também temos o jack do alto-falante externo. E na traseira desse rádio temos a conexão da antena. E notem que esse rádio é bem pequeno. O pessoal que é das antigas vai lembrar da fita de VHF. Ele é praticamente o tamanho de uma fita de VHF. E o S-Meter é um show à parte em forma de bagrafe, ou seja, a barra de LED. Muito bonito. Tanto na indicação da recepção, como na indicação da transmissão. E é isso aí. Quem gostou, compartilha. Deixe o seu like. E tudo que há de bom.